Só espera agora a voz de Deus pra me chamar Aqui na terra não espero mais ninguém Meu coração já virou uma pedra dura Em uma estátua eu me transformei também Por onde eu passo não deixo rastro na estrada Sou aquele homem que não tem mais compaixão Vivo no mundo e não penso mais em nada Por sua causa já senti muita paixão Negrão de areia já tirei uma pedra dura Homem de pedra o meu nome está gravado Nem poesia ou poetas me fizeram Do sofrimento que na vida eu tenho passado Só aquela estátua sem abrigo no relento Vivo no mundo no mais triste sofrimento Sempre tomando a fria agida a noite E sol e chuva e também o sol de vento A voz de Deus é a última esperança Para tirar o homem da solidão Que se despede e diz adeus e vai-se embora Dizendo assim adeus mundo e delusão Que se despede e diz adeus e vai-se embora Dizendo assim adeus mundo e delusão Música 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 Obrigado.